VITÓRIAS, DERROTAS A elas estas vidas estão expostas Sem dar-nos conta, tudo perdemos E nesta vida só julgamos com o que temos VITÓRIAS, DERROTAS A elas estas vidas estão expostas Sem dar-nos conta, tudo perdemos E nesta vida só julgamos com o que temos Atrapalho ardo, para atingir meus objetivos Aqueles que não concretizo, mantenho os bens vivos Porque esta vida é tão ingrata com o que luta E esta vida é sempre tão injusta que me assusta Seguindo o meu destino, batalhas vou travando E com agilidade, vitórias alcançando Derrotas, surgem nas alturas que menos espero Nem sempre a sorte joga do meu lado como quero Tudo a perder, nesta vida até morrer Perdas e ganhos constantes, mas ambos importantes Situações decisivas durante o avançar E que mal interpretados podem nos desorientar Cabeça no lugar para proteger aquilo que tenho Territórios conquistados, protegem-se com engenho Vencer de 80 sores para não dar nenhum passo em falso E não deitar por terra o resultado de tanto esforço Vitórias, derrotas, a elas estas vidas estão expostas Sem dar-nos conta, tudo perdemos E nesta vida só julgamos com o que temos Vitórias, derrotas, a elas estas vidas estão expostas Sem dar-nos conta, tudo perdemos E nesta vida só julgamos com o que temos Em céu, toda a minha vida tem sido um sacrifício Que me acompanha desde o meu princípio Aprendi a lutar para o que quero E a conquistar lugares sem deixar de ser sincero Embora tenha muito caminho para percorrer Sinto que tenho muita coisa a perder Tudo o que aprendi em 22 temporadas Onde ultrapassei situações inesperadas Mas todas elas me têm preparado Perante contratempos, sou um afortunado Vivo com o que tenho e não viciono o que não posso Conheço os meus limites para o superar, eu me esforço Aceito desafios que enriqueçam a minha essência Assim surgiu a nossa dupla consciência Fonte de experiência, fonte de riqueza E tenho a certeza que a luz estará sempre acesa Vitórias, derrotas, a elas estas vidas estão expostas Sem dar-nos conta, tudo perdemos E nesta vida só julgamos com o que temos Vitórias, derrotas, a elas estas vidas estão expostas Sem dar-nos conta, tudo perdemos E nesta vida só julgamos com o que temos Vitórias, derrotas, a elas estas vidas estão expostas Sem dar-nos conta, tudo perdemos E nesta vida só julgamos com o que temos Vitórias, derrotas, a elas estas vidas estão expostas E nesta vida só julgamos com o que temos Vitórias, derrotas, a elas estas vidas estão expostas E nesta vida só julgamos com o que temos Vitórias, derrotas, a elas estas vidas estão expostas E nesta vida só julgamos com o que temos Vitórias, derrotas, a elas estas vidas estão expostas E nesta vida só julgamos com o que temos Vitórias, a elas estas vidas estão expostas E nesta vida só julgamos com o que temos Vitórias, a elas estas vidas estão expostas